O inquérito teve mais de mil páginas e o delegado gastou três anos para concluir. Em 7 de julho de 2014, Matheus Monteiro dos Santos, que na época tinha 16 anos, foi sequestrado. Robert Silva Dias da Silva Bezerra, conhecido como Robinho, e Carlos Roberto Lopes de Oliveira, o Rangel, retiraram um adolescente de casa e colocaram em um carro, dirigido por Kézia Agapito Silva, onde também estavam o namorado dela, Ricardo Henrique Lima Ramos, e outra pessoa. Matheus foi morto logo depois disso, com sete tiros. Todos os cinco se dirigiram até uma mata nas proximidades do setor Parque Ateneu, onde executaram a vítima com sete disparos de arma de fogo, dois deles na cabeça. O motivo do sequestro e do homicídio foi um acerto de contas. Meses antes de morrer, Matheus tentou assassinar Robinho, mas acabou matando por engano o cunhado dele. Segundo a polícia, todos os homens tinham envolvimento com roubos de carros e tráfico de drogas. Nesses três anos, Ricardo foi morto. Robinho e Rangel foram presos por outros crimes. Kézia seguiu a vida, se casou, teve filho e trabalhava. Mesmo não estando mais envolvida com crimes, ela foi presa temporariamente e apresentada pela polícia. A Kézia, nós conseguimos levantar durante as investigações, que ela seria uma pessoa trabalhadora, dona de casa, ela é casada com rapaz que não tem passagem pela polícia, não tem envolvimento com o mundo criminoso. Então, provavelmente, nós temos um caso de uma pessoa que acabou se envolvendo num crime por conta do então namorado dela. Aí foi, ao que tudo indica, algo eventual, mas mesmo assim ela tem que responder pelos seus atos. Ela vai responder por homicídio e sequestro qualificado, por ter dirigido o carro que levou o adolescente sequestrado até a morte.